Olha o corto do agave como é, ele aqui ele corta, depois o agave sai novamente, ele deixa uma flecha ali no meio, a bandeira né, da vela do agave que a gente chama, que é parecido com a vela, fica depois lá, cortando aí o cara vai carregando aqui nas costas, viu, no bruto mesmo, mas tem uma boa fibra essa agave? Tem, porque quando ele é assombrado ele não cria muita fibra né, é muito aberto e quente, aqui é um lugar quente, isso dá muito bem, será que é a mola mesmo passando na mão a faca? A gente fazia isso também, mas eu não sei se, na verdade eu fiquei sem saber se a mola mesmo ou não, isso era só um costume, a vela é isso que está ficando no meio aí ó, tá vendo? Como é o nome do senhor mesmo? É, Agel Agel, seu Agel, seu Agel, seu Agel era um homem lá de bananeiro que tocava pifo, tocava com flaguta, a bananeira aqui na Paraíba também São Sebastião do Desterro, né, de Cacimbas agora né, São Sebastião de Cacimbas Certo, eles vêm de lá, nós também tapetinho aqui no Sintangitorto ou Carnaúba, acho que é dividindo mais ou menos aqui, essa propriedade de vida aqui Pega um pouquinho do Anjitorto, mas é da fazenda Carnaúba, onde era a propriedade de Zé Bitur, então eles vêm lá de São Sebastião trabalhar aqui ó, tirar o agave É, como disse, ele é 3 reais o quilo do agave seco Pra você, vamos dizer, no dia assim ele vai tirar, pra tirar 100 quilos de agave seco Tem que trabalhar muito, o agave tem que ajudar, pra ele poder tirar 100 quilos seco Que vai custar 300 reais, né, eles estão aqui em 5 pessoas trabalhando Ainda tem o combustível, tem alguma reposição do motor ou da máquina que aparecer Tem toda uma estrovenga aqui, tem que andar com os alimentos, tem que ter assim as redes ou um colchão pra andar com ele Pra dormir nos cantos, porque eles vêm aqui e passam a semana Só na sexta, sábado você vai embora, né Tem uns que vai, tem uns que não vai lá Nem vai Fica aí 30 dias Eita, os solteiros não se importam muito, se não tiver uma namorada lá que estiver apaixonado, né Se tiver uma namorada, vai as carreiras, vai a pé por dentro Mesmo hoje, eu tô indo pra Serra hoje Vou assistir o jogo pro Flamengo Eita, porque não assiste por aqui mesmo, o Flamengo não vai jogar lá mesmo Não, eu gosto de assistir em casa É bom O senhor gosta do futebol? Gosto Jogou futebol? Eu era goleiro Ah, eu também, hein? Olha nós empatando Eu era goleiro também Mas joga ainda, você sabe? Joga? Tem um mole de velho que joga Aí nós joga juntos Tem uns mais velho que eu Eu jogava, mas quebrei a perna E foi? Aí não dá pra jogar mais Foi jogando ou foi trabalhando? Foi pegando bola Pegando bola Aí quebrei a perna É, a gente fica mais velho, aí isso é um perigo que corre Porque os ossos ficam mais fracos, né? É Aí quebra com facilidade Ah, eu vi ali Eu perguntei ao outro Mas não sei se eu perguntei Foi ao senhor mesmo Que se conhecia Chico de Raul Foi o outro Foi o outro Você conheceu ele? Sim A gente chamava Chico Raul Melo, lá tem outros apelidos, né? Sim Chico não sei de que Outro dia eu vi ele passando lá em desterro Após ele viveu aqui muitos anos No meu sítio ali Quando eu era menino Era zabombeiro Perccionista, né? Do cabo que criava ele Tocava sanfona Era Raul Esse cabo não tinha aposentadoria Era cego E ele era o guia Chico, né? E depois foi que ele conseguiu Uma aposentadoria boa Depois de velho, sabe? Ele conseguiu uma Desde combatente Porque ele foi para a guerra Esse cabo O cabo criou Chico aí Ele foi para a guerra Aí conseguiu Uma aposentadoria boa Mas Gozou pouco Mas é assim mesmo a vida, né? Nasceu e morreu É Ele era lá do Mucampo E o Chico já era guia de cego Porque guia de cego é aquele cabo Que responde tudo, né? E ele era mesmo Profissional Chico Conversador Agora jogava bola Ó o moleque Vem para jogar bola Era o Chico Pois é, gente Aqui é a luta deles aqui Para ganhar o pão de cada dia Você que está ganhando aí Sentado Na sombra E achando que está trabalhando demais E olha Mas tem gente que vive pegando no duro Viu? Para vocês que vivem Aí chamando Trabalhado Que ninguém quer trabalhar Olha Olha aqui, né? Então veja esses vídeos aqui Que você vai ver Que tem cabra velha aqui Que tem coragem de trabalhar Tem sertanejo Disposto Tem alguns que Ficam dando mole Mas tem uns que enfrentam o pesado Para não estar pedindo nada a ninguém Certo? Vivo do trabalho deles Então me diga Se essas pessoas não merecem Uma aposentadoria especial Se eles não merecem Um apoio de um governo Num país tão rico, né? Tão rico E as pessoas Têm que sobreviver De forma Dura Não pense que é passando bem, não Quem vive num serviço desse Não é luxo, não Aqui é É precisão E coragem muito Se não tiver O cabomós na tua E não trabalha Valeu Não é luxo, não é luxo, não é luxo